Seja bem-vindo à aula 5 e que vamos fazer a explicação e resolução da atividade SIC 6 da página 165 e 166 do caderno do aluno, volume 4, do primeiro ano do ensino médio. Essa atividade SIC 6 foi passada na última aula como lição de casa. Então, para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser mais como uma correção para você. Na atividade 5, ele diz o seguinte, observe a relação, observando as relações trigonométricas mencionadas anteriormente, justifica as afirmações. Então, ele fala o seguinte na letra A, o valor do seno e cosseno de um ângulo agudo qualquer é um número entre 0 e 1. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu estou falando para você o seguinte, o que é um ângulo agudo? Eu falei isso na aula passada, é um ângulo menor que 90 graus. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto, então o ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Bem, a gente viu na última aula a explicação de que quando você tem um triângulo retângulo, o cosseno e o seno vai ser referente ao ângulo. Então, você precisa ter um ângulo de referência. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse ângulo aqui seja o ângulo alfa. Então, aqui você vai ter esse lado que é o A, esse lado que é o B e o maior lado que vai ser o C. Perceba que tanto o seno como o cosseno é dividido pela hipotenusa. Por exemplo, o que é o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto, que no caso é B, sobre a hipotenusa, que é C. E o cosseno seria o quê? O cosseno de alfa seria igual ao cateto adjacente a alfa, que no caso é A, dividido pela hipotenusa, que é C. Se a gente observar, observe essa divisão aqui, essa divisão e essa divisão. Ambos estão sendo divididos pelo C. Então, o que está acontecendo aqui, preste atenção, o C não é o maior lado? Então, significa que se o C é o maior lado que você vai ter do triângulo, o resultado aqui vai ser o número entre 0 e 1 mesmo. Ele vai ser o número decimal. Porque imagina que você tem, por exemplo, 1 real dividido para 4 pessoas. Perceba que 4 é maior do que 1. Então, quando você dividir 1 para 4, vai dar um número decimal, que vai estar entre 0 e 1. Por esse motivo, é que o valor do seno e cosseno sempre vai ser o número entre 0 e 1. Lembrando que a gente também tem os números negativos, certo? A gente vai ver mais para frente, no ciclo trigonométrico, que você vai ter o seno e o cosseno variando entre menos 1 até 1. Certo? Então, você vai ter o cosseno e o seno variando de menos 1 até 1. Nesse primeiro momento, como a gente está trabalhando apenas com o número positivo, você pode assumir que vai ser valores entre 0 e 1. Mais para frente, a gente vai ver que o cosseno vai variar entre menos 1 e 1 e o seno entre menos 1 e 1. Certo? Então, essa seria a justificativa para essa afirmação, porque você tem um número que está sendo dividido por um número muito maior. Então, você tem o cateto A e o cateto B sendo dividido por um número maior do que eles e, por isso, acaba tendo um número decimal. Bem, na letra B, ele diz o seguinte, os ângulos alfa e beta são complementares e cosseno de beta e o seno de alfa são iguais. Então, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, complementares, a gente viu na última aula também, ele fala que a soma de alfa com beta dá 90 graus. E a gente viu também, foi mostrado também, que o fato de cosseno de beta ser igual ao seno de alfa está relacionado ao quê? Que ambas as divisões são iguais. Os catetos que estão sendo utilizados no cosseno de beta é o mesmo que está sendo utilizado no seno de alfa. Por esse motivo, eles são iguais. Certo? Isso daí foi explicado também na última aula, então, se você não assistiu, recomendo que você assista. Então, a resposta seria isso. É uma resposta pessoal, mas você poderia dizer que ambos são iguais, porque os catetos envolvidos na divisão do cosseno de beta e do seno de alfa são os mesmos. Então, vamos lá para a atividade 6. Se ficou alguma dúvida na atividade 5, eu posto nos comentários. A atividade 6, ele diz o seguinte, No trabalho com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, os ângulos 30, 45 e 60 graus aparecem com muita frequência. Por esse motivo, recebe o nome de ângulos notáveis. E estão apresentados na tabela, nessa tabela aqui. Então, aqui ele está falando para a gente quais são os seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, nesse caso, ele está chamando de ângulos notáveis. Por quê? Porque ele sempre aparece. Então, toda vez que você tiver problemas envolvendo as trigonometrias, ele aparece muito mais vezes do que os ângulos. Então, você nota a presença dele, desses ângulos, muito mais vezes. Por esse motivo, eles são chamados de notáveis. Afinal de contas, é por isso. Porque você sempre está notando a presença desse ângulo nos problemas. E aí, ele diz o seguinte, para melhor compreensão desses valores, propomos as seguintes atividades. Então, ele quer que a gente determine os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Só que ele já deu para a gente os valores. Esse daqui, esses valores que estão nessa tabela, são os valores do seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. O que a gente vai fazer é provar que esses valores são verdadeiros, são esses valores mesmo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a imagem que ele mostrou aqui para a gente. Que é essa imagem aqui, um triângulo equilátero. Então, aqui, por que um triângulo equilátero? Porque esse lado é igual a esse, que por sua vez é igual a esse. Então, todos os três lados desse triângulo são iguais. Ele pede, primeiramente, que a gente determine a medida da altura H desse triângulo. Então, ele quer que a gente calcule isso. Perceba que a gente vai ter o quê? Um triângulo retângulo. Quando você... isso daqui, eu vou destacar, isso daqui é um triângulo retângulo. Então, a gente pode utilizar o quê? Eu dei dica na última aula que toda vez que você tiver triângulo retângulo, sempre que for necessário, você pode utilizar a ferramenta o quê? Pitágoras. Então, a gente pode utilizar a ferramenta pitagórica, né? Que é o teorema de Pitágoras, para desenvolver isso. E a gente vai fazer isso, então. O cateto... A hipotenusa, que é o maior lado, é o que está em frente ao ângulo de 90 graus. Portanto, esse daqui é a nossa hipotenusa. E a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado... Vou chamar de C. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros catetos. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos calcular essa medida. Substituindo, então, o C vai ser o X. Então, fica X ao quadrado. Igual ao A vai ser o nosso H ao quadrado. E o B vai ser esse X sobre 2 ao quadrado. Então, aqui dá para a gente resolver isso daqui. Vai ver que é, então, X ao quadrado igual a H ao quadrado mais X sobre 2 ao quadrado é X sobre 2 vezes X sobre 2. Então, isso daqui é igual a X sobre 2 vezes X sobre 2. Então, como você está multiplicando, que você vai fazer X vezes X, você copia o X e soma os expoentes, que são os números que ficam em cima da letra. Quando eu não tenho número nenhum, eu tenho 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, fica X ao quadrado. Aqui você vai fazer 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar X ao quadrado sobre 4. Então, vamos lá. X ao quadrado sobre 4. E o que a gente vai fazer, então? Esse X mais X ao quadrado sobre 4, que está positivo, a gente vai trazer ele para o lado de cá, negativo. Então, vai ficar X ao quadrado, que é esse cara. Isso daqui vem para cá, negativo. Então, fica menos X ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. O que vai acontecer? A gente vai, então, deixar na mesma fração. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer multiplicação cruzada. Multiplica. Primeiro, a gente vai multiplicar esse cara aqui. Depois, a gente faz a multiplicação cruzada. cruzada, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte. 4 vezes 1, 4. Agora, a gente faz a multiplicação cruzada. X ao quadrado vezes 4. Multiplicando letra com número, você junta a letra com o número. Ou o número com a letra, tanto faz. Então, fica 4X ao quadrado. Mais com menos é menos. X ao quadrado vezes 1 vai ficar 1X ao quadrado. Igual a H ao quadrado. Vamos puxar para cá, então. Então, fica assim. 4X ao quadrado. Eu tenho 4X ao quadrado. Tiro 1X ao quadrado. Eu vou ficar o quê? Com 3X ao quadrado. Só você pensar. Tenho 4 motos ao quadrado. Tiro 1 moto ao quadrado. Fico com 3 motos ao quadrado. Então, isso daqui. Dividido por 4. Igual a H ao quadrado. O que vai acontecer? Está como a potência de 2. Então, a gente tira a raiz quadrada. Porque já aqui é 2 e é quadrado. Se fosse 3, seria raiz cúbica. Então, vamos tirar, então, a raiz quadrada. Isso daqui. Fica, então, 3X ao quadrado. Sobre 4. Igual a H ao quadrado. A H. Porque a gente já está tirando a raiz. Então, o que vai acontecer? O que é que dá para sair da raiz? Só quem pode sair da raiz é quem tem 2. Então, quem está elevado a 2. O X está elevado a 2? Está. Então, o X sai da raiz. O 4 dá para estar elevado a 2. Como? Porque 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, aqui dá para sair. Porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 4 sai da raiz. E fica, quem dentro da raiz, fica o 3. O 3 não dá para sair da raiz. Então, fica X raiz de 2 vezes... X raiz de 2 não. X sobre 2 vezes raiz de 3. Então, essa é a nossa altura. Então, a nossa altura é X sobre 2 vezes a raiz de 3. Certo? Pois bem. Vamos, então, para o próximo. Calcule os valores do seno, cosseno e tangente. Bem, agora a gente já sabe. O que é o seno? Vamos lá. Do ângulo de 30 graus. Então, o que é o seno? Vamos aqui. Esse é o ângulo de 30 graus. Então, vamos destacar aqui. O cateto oposto a 30 é esse cara aqui. Certo? E o cateto adjacente é esse cara aqui. É o H. Então, vamos calcular o seno. O que é o seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos escrever. O seno, então, de 30... Seria igual a... Cateto oposto. A gente já sabe quanto é que vale. É X sobre 2. Essa medida aqui. Essa medida aqui. Toda é X sobre 2. Então, fica... X sobre 2. Aí, dividido pela hipotenusa. Que é X. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você tem... Divisão entre duas frações. O que você vai fazer? Você copia a primeira fração. Troca a barra de dividir aqui por vezes. E investe aqui a segunda fração. O que está em cima... Quando eu tenho nada embaixo, eu tenho um. Então, o que está embaixo vai para cima. O que está em cima vai para baixo. Então, seno de 30... Vai ser igual a... Isso daqui, ó. Dá para cancelar. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Então, sobrou o quê? Sobrou 1 sobre 2. Então, seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Que é exatamente o que a gente tem aqui na tabela. Vamos voltar aqui na nossa tabela. Aqui, ó. 1 sobre 2. É exatamente isso, ó. O seno de 30, 1 sobre 2. Vamos ver, então, se o cosseno de 30 vai dar raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Vamos, então, lá. O que é o cosseno, então, de 30? Seria o cateta adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. O cateta adjacente seria o H. Então, vamos lá. Cosseno de 30 seria, então... A nossa altura, que a gente achou como sendo x sobre 2 vezes raiz quadrada de 3. Dividido pela hipotenusa, que é x. Novamente, a gente vai utilizar o mesmo processo que a gente utilizou anteriormente. Então, o cosseno de 30 vai ser igual a x sobre 2 vezes raiz de 3. Troca essa barra aqui, ó. Troca essa barra aqui por vezes. E inverte a segunda fração. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Então, esse 1 vem para cima. Esse x vem para baixo. E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Cancela esse x com esse x. Então, o cosseno de 30 ficou igual a raiz de 3 vezes 1 vai ser raiz de 3. E embaixo, sobrou apenas o 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2. Que é exatamente o que a gente tem lá. Raiz de 3 sobre 2 na nossa tabela. O que está faltando agora? Está faltando a nossa tangente. Vamos ver se... Fazer aqui embaixo. Então, vamos fazer a nossa tangente. A gente não tem espaço suficiente. Mas aí, na hora que você estiver fazendo, você faz no seu caderno de matemática. E você organiza da melhor forma possível. Para que você possa... Entender, compreender depois o que foi feito. Então, vamos calcular a tangente... O que é a tangente de 30? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, seria o cateto oposto de 30. Que é x sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente. Que seria o nosso h. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a tangente de 30 vai ser... x sobre 2. Dividido pela nossa h. Que é a nossa cateto adjacente. Que é x sobre 2 vezes raiz de 3. Então, perceba. Que a gente vai utilizar o mesmo processo que foi feito aqui. Nos anteriores. Então, eu vou fazer tangente de 30 graus. Vai ser igual a... Copia a primeira fração. Troca a barra que representa o divisão por vezes. E inverte a segunda fração. Isso aqui é tudo uma fração só. Porque aqui é vezes, é uma fração só. Então, o que está embaixo é o 2. Ele vem para cima. O que está em cima vem para baixo. Que é x raiz de 3. Então, o que vai acontecer, ó. Esse x vai embora com esse x. O que sobrou, então? Sobrou que tangente de 30 vai ser igual a... Isso também dá para simplificar, ó. Esse 2 vai embora com esse 2. Então, o que sobrou em cima sobrou 1. Porque 2 dividido por 2 é 1. Então, fica 1. E embaixo sobrou o raiz quadrada de 3. Aí você... Vamos olhar a nossa tabela de novo lá. Da tangente de 30. Aí você olhando a tabela. Você fala... Mas espera aí. O meu... A gente achou 1 sobre raiz quadrada de 3. Mas aqui está raiz quadrada de 3 por 3. Então, por que está assim? Bem, por um motivo muito simples. Ele fez um processo que a gente chama de racionalização de denominadores. O que significa isso? Isso significa que o número embaixo, que é o denominador, ele não fica em raiz. Ele fica como um número racional. Certo? Então, como é que eu faço isso? É muito simples. Para a gente fazer isso. Vamos... Só... Só ver se aqui... Pronto. Eu multiplico em cima e embaixo Por raiz de 3. Por quê? Porque o objetivo da racionalização é tirar essa raiz aqui. Então, para tirar a raiz de 3, eu multiplico por raiz de 3. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes 1 vai ficar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Então, fica a raiz de 3 sobre 3. Certo? Que é exatamente o que a gente tem lá na tangente de 30. Vamos, então, para o próximo. O próximo, ele fala o quê? Calcule os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 60 graus. Agora, vamos tentar fazer com a letra um pouco menor para a gente tentar utilizar todo esse espaço aqui. O procedimento vai ser o mesmo, só que acontece o ângulo oposto dos 60 graus é esse cara aqui. E o adjacente a 60 graus é esse cara aqui. Então, o seno... Embora a gente já saiba, como foi demonstrado na aula anterior, que o seno de alfa, então quer dizer que o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. Por sua vez, o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. O cosseno de 30 a gente achou quanto? A gente achou a raiz de 3 sobre 2. Logo, quando a gente calcular o seno aqui, a gente vai achar também a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Isso a gente... Foi mostrado na aula anterior e foi mostrado que isso é verdadeiro porque os catetos que são utilizados na divisão são os mesmos. Então, aqui vai ficar, então, seno de 60 graus vai ser igual ao H, que é x sobre 2, a i de 3, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, aqui, o seno de 60 graus vai ser igual... A gente faz aquele processo lá. Copia a primeira fração, que é x sobre 2, a i de 3. Troca a barra aqui, que representa a divisão, por vezes. E inverte a segunda fração. O que está embaixo vai para cima. O que está em cima vai para baixo. Certo? Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, esse 1 foi para cima. O xx foi para baixo. Esse x dá para cancelar com esse x. O que sobrou, então, foi raiz de 3 vezes isso. 1 vai ser raiz de 3. Então, fica raiz de 3 sobre 2. Que é exatamente o que a gente achou por cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos fazer aqui agora... Vamos só separar aqui um pouco. Vamos fazer aqui agora o nosso cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30. Seno de 30, a gente viu que deu meio. Então, o cosseno de 60 é o quê? É cateta adjacente, no caso, x sobre 2. Que é esse cara aqui. Certo? Dividido pela hipotenusa. que, no caso, é x. Então, a gente vai utilizar o mesmo processo. Então, o cosseno de 60 graus vai ser igual... Copia a primeira fração, troca a divisão por vezes, e inverte a segunda fração. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, isso daqui... Esse x vai embora com esse x, que sobrou, então, 1 sobre 2. Então, igual a meio, que é exatamente o que a gente tem no seno de 30. Vamos só separar aqui e vamos fazer a tangente. Aí, no caso da tangente, o que é a tangente de 60? A tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que, no caso, é o h, dividido pelo cateto adjacente, que é x sobre 2. Então, o nosso h é x sobre 2 raiz de 3, dividido por x sobre 2. Então, a gente vai utilizar um procedimento de copia a primeira fração. x sobre 2 raiz de 3. Troca a divisão por vezes e inverte a segunda fração. Fica 2 em cima e o x vai para baixo. Então, esse x é cancelado com esse x, certo? E esse 2 é cancelado com esse 2, porque 2 por 2 vai dar 1. 1 vezes a raiz de 3 vai ficar o próprio raiz de 3. Então, a tangente de 60 graus é igual à raiz quadrada de 3. Certo? Observa aqui nossa coisa. A tangente de 60 graus é raiz de 3 e a gente pode ver que o seno de 60 é igual ao cosseno de... o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Certo? Vamos, então, para a próxima? A próxima é a letra B. Ele fala o seguinte. Para a gente determinar os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Que é aqui. Calcule os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Então, esse é fácil da gente fazer, certo? Então, a gente sabe como esse lado é igual a esse, a gente só precisa fazer o seno de 45 e o cosseno de 45 apenas uma vez. E a tangente também. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Então, aqui é 45 e aqui é 45. Os ângulos são iguais. Então, seno de 45. Esse daqui vai ser a nossa hipotenusa. que eu vou chamar de c. Então, por quê? Porque o que está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que é o maior lado. Então, seno de 45 graus vai ser o cateto oposto, que pode ser qualquer um. Vamos dizer que a gente está trabalhando com esse ângulo. Pode ser qualquer um. Tanto esse como esse, porque os lados são iguais. E é x sobre c. Só que aí tem um detalhe. A gente não sabe quem é o c. A gente precisa determinar esse cara antes, certo? Então, vamos calcular o valor de c. Então, c² é igual a x² mais x². Esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado é igual a c². Então, a gente vai... Utilizou Pitágoras para tentar achar o valor de c. Então, c² vai ser igual a x² mais x² vai ser 2x². Uma moto ao quadrado mais uma moto ao quadrado duas motos ao quadrado. Está ao quadrado esse c. Então, ele passa para lá como raiz quadrada. Então, fica 2x². Certo? Raiz quadrada de 2x². O x² dá para sair da raiz. Por quê? Porque ele está ao quadrado. Então, ele sai da raiz. E a raiz é quadrada. Então, se aqui é quadrada e aqui a raiz é quadrada ele sai da raiz. Como x. O 2 não dá para sair de forma exata. Então, ele fica dentro da raiz mesmo. Então, fica x² de 2. Então, esse é o valor de c. Então, o que é o... Como eu falei, o seno? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa que é o nosso c. Mas quem é o nosso c? O nosso c é x². Então, vamos lá. Então, vai ficar x dividido por x raiz de 2. O que vai acontecer? Esse cara aqui, ó. Divide aqui. Vai embora. x dividido por x vai dar 1. Então, fica 1 sobre raiz de 2. Bem, essa seria uma resposta do seno de 45. Só que tem um detalhe. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. racionalizar o denominador. Deixando esse cara aqui fora da raiz. Então, vai ficar como? Multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 2 para tirar essa raiz de baixo. Então, fica assim. Raiz quadrada de 2 vezes 1 vai dar o próprio raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor do nosso seno de 45 graus. E o cosseno de 45 graus vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque, como eu falei, os lados são os mesmos. Então, vai ficar x dividido pela hipotenusa que é x raiz de 2. Isso daqui vai embora igual a gente fez anteriormente. Ficando assim. 1 sobre raiz de 2 vezes... Deixa eu só arrumar isso daqui um pouco melhor. Vou colocar aqui na raiz um pouco melhor. Ficou na raiz. Então, a gente vai racionalizar. A gente vai fazer vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Por que fazer isso? Para que a gente possa tirar o número de baixo da raiz. novamente, ao fazer isso, você não mexe na fração. A fração, ela continua a mesma. Ela continua o que a gente chama de fração equivalente. Eu já falei sobre isso em aulas anteriores. O que é uma fração equivalente? Quando você pega uma fração e divide, você encontra o mesmo valor para as duas. Por exemplo, se você pegar 1 sobre raiz de 2 aqui, essa fração aqui, e dividir, o resultado vai ser o mesmo que dividir raiz quadrada de 2 por 2. O resultado é o mesmo. Certo? Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 4 e a raiz de 4 é igual a 2. Então, fica a raiz de 2 sobre 2. Certo? Esse é o cosseno. Vamos, então, fazer o nosso último aqui elemento, que é a tangente de 45 graus. O que é a tangente? É cateta oposto sobre cateta adjacente. Então, aqui vai ficar cateta oposto sobre cateta adjacente vai ser x dividido por x. Perceba, cateta oposto, vamos supor, é esse ângulo aqui. Então, é x. Cateta adjacente é x. Então, x dividido por x vai dar o quê? Vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Certo? Porque 1 novamente x dividido por x tem como resultado 1. Certo? Se você fizer a divisão em chaves, x dividido por x. Qual é o número que multiplicado aqui vai ser igual, vai chegar próximo ou ser igual a x? Vai ser 1. x vezes 1, x. Para x aqui, o resto é 0. Pois bem, então, a gente achou a tangente de 45 graus e essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 7. Vou deixar essa atividade 7 como lição de casa. Então, ele fala o seguinte, para subir um desnível de 3,5 metros foi construída uma rampa com inclinação de 30 graus. Se for necessário escolher uma das razões trigonométricas seno, cosseno ou tangente para calcular a medida C do comprimento da rampa, qual você escolheria e por quê? Então, novamente, é uma resposta pessoal. Faz o desenho, certo? Faz o desenho do enunciado que aí você consegue resolver. Na verdade, ele já até fez o desenho aqui para você também, né? Aqui. Isso você já é capaz de resolver a letra A. E a letra B, ele fala o seguinte, calcule a medida C. Então, ele quer que você determine esse comprimento aqui. Então, você também já é capaz de desenvolver isso através das ferramentas que já foram mostradas. Então, essa atividade 7 fica como lição de casa. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Se ficou com alguma dúvida, poste comentários. Foi. eu fico por aqui. E aí,